Essa porra não é pra qualquer um Meu nome tá causando zoom, zoom, zoom Joga na mala, o pacote, zoom, zoom Com a cadra na pala, isso pra mim é como Mãos pro alto, pros que se foram, digo amém Não dá pra negar que eu queria ser alguém A cena não vai me fazer refém Eu sempre soube